Há pessoas à espera de aceder a uma junta médica há mais de dois anos. A Ministra da Saúde admite estar preocupada. É um fenómeno com o qual Marta Temido admite ter vindo a ser confrontada. A demora por uma avaliação numa junta médica chega a ser de dois anos, quando deveria ocorrer no espaço de dois meses. É naturalmente uma grande preocupação com a qual o Ministério da Saúde tem estado a ser confrontado. Também ao Ministério da Saúde têm chegado frequentes relatos de situações em que as pessoas não estão a conseguir ainda ter a resposta para a sua presença na junta médica da forma como nós gostávamos. O problema, diz a Ministra da Saúde, não é de agora, mas tal como muitos outros, agravou-se com a pandemia. Os abismais atrasos nas juntas médicas foram denunciados esta segunda-feira na edição do Público pela voz da Associação Portuguesa de Deficientes. O organismo fala em demoras de anos quando a lei prevê que a avaliação seja feita no espaço de 60 dias a contar da entrega do requerimento. Para se perceber o impacto destes atrasos, a Associação Portuguesa de Deficientes explica que o atestado médico de incapacidade multiuso é essencial para ter acesso, por exemplo, a benefícios fiscais, proteção social ou apoios a nível de saúde. Segundo o mesmo jornal, nos primeiros cinco meses do ano, a provedora da Justiça recebeu 133 queixas relacionadas com estes constrangimentos, um número muito superior ao registado nos anos anteriores.